Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo do nosso mod Minecraft Divino, galera Estamos aqui ficando fortinhos pra vocês E quem tá curtindo essa série, já dá uma espadada aí no like bolado Que ajuda pra caramba, quando eu comecei o vídeo eu vi um palhaço ali em cima, galera Eu fiz a nossa casinha aqui e eu busquei uma cama que eu vou colocar por aqui, ó, pera aí Mas antes disso eu quero matar aquele palhaço, mas eu quero o like de vocês, galera Eu não sei se eu tenho XP suficiente pra matar o palhaço, mas eu vou ali tentar Ih, tem um carinha verde ali também, tem um carinha verde ali também Eu tô matando alguns bichinhos, tô ganhando, ó lá, o palhaço tem uma arminha na mão, galera O palhaço tem uma arminha na mão, o palhaço tem uma arminha na mão E aí, palhacinho? Ai! Ele atirou, ele tá atirando a gente, galera Ele tá atirando, ele é fraco, ele é fraco Relaxa, relaxa que o palhaço é fraco Palhaço do infernal? Drupou uma coisa que deve ser importante Ah! É um lugar que a gente vai pra um portal diferente, galera Isso aqui, a gente vai pra uma dimensão diferente Deixa eu ver aqui Blue Bom, nós temos que fazer... Esse aqui Não, esse aqui Esse aqui mesmo A gente precisa de Jade e um diamante no meio Exato, a gente precisa fazer esse aqui, galera Precisamos encontrar a Jade e colocar um diamante no meio E nós já temos aqui uma Helm Pra gente poder viajar pra outro lugar Eu vou voltar aqui em casa rapidamente, rápido Aqui em casa não, né? Aqui onde eu fechei Eu fiz uma paradinha que eu fechei pra gente, galera Se bem que eu tinha que trazer meu... O meu... Meus baús Meu conteúdo dos baús aqui pra cá, velho Porque tá muito longe dos conteúdos do meu baú Tá muito longe, mano Tô vindo certo Aqui é o bichinho onde nós o prendemos E aqui eu fiz uma... Ó Fiz uma casinha, tá de noite? Ih, caraca Tem um cara aqui já querendo entrar, mano Tem um cara aqui já querendo entrar Eu já vou colocar a nossa caminha aqui, ó Beleza Oi Tô sozinho no serve, tô dando oi Bom dia, flores do dia Seguinte, galera Ué, mas eu tô com o level 14 Esse bichinho aqui precisa de level quanto pra bater nele? Vou comer aqui Nossa, eu tinha que ter trago mais... Mais carne, velho Deixa ele vir, deixa ele vir Ah You need rave 12 levels Of Hunter Experience Ah Nós precisamos de 12 level de caçador, galera Olha ali, o Hunter Cadê? Qual que é desses aí que é o Hunter? De vida eu tô 3 E o resto... Minerador Estou 2 Matador de bicho Estou 1 Hunter é aquela espadinha ali Estou level 1 de Hunter, galera A gente tem que matar muito, muito, muito bicho mesmo Pra gente conseguir matar aquele monstrinho que tá ali Beleza Danada, velho Danada Porque agora eu vou começar a ficar poderoso Vamos fazer... Morre, Batman Tadinho O Batman é bom O Batman tem que morrer, não O Batman é um dos super-heróis que eu mais gosto Diga nos comentários qual é o super-herói que vocês mais curtem, galera Escrevam aí Batman, Superman Eu gosto muito do Homem de Ferro, cara Esse aqui eu não consigo matar Esse aqui eu não consigo matar E eu deixei as minhas pedras dentro do baú, galera Eu deixei as minhas pedras dentro do baú Ele tá vindo Ele tá vindo Eu vou pegar aqui umas pedrinhas Deixa eu apertar aqui o I pra isso sumir Não, eu não quero carvão Eu quero pedra mesmo Quero pedra mesmo Porque eu vou ter que dar... Eu não consigo matar aquele bicho, mano Eu não consigo... Ah, tá aqui Deixa eu ver se ele tá dando o baú Eu não consigo matar esse bicho que tá aqui Vamos ter que armar uma cilada pra ele, Bino Vamos ter que armar uma cilada pra ele Tá, 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 tá Eu já morri ali Morri ali Mas dessa vez não morro Porque eu tô muito forte Comigo Tá, 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 tá Pagode da ofensa, os caras são muito bobos, né, mano? Meu Deus Beleza Beleza, o cara tá ali, galera Vamos ver o que a gente pode ir fazendo Vamos ver o que a gente pode ir fazendo aqui Beleza Beleza Peraí, galera O negócio é que eu não... Eu vou tirar essa pedra pra ele se aproximar de mim Isso, então caiu Então ele caiu, né Ele tá bugadão, galera Ele tá bugadão ali Se eu fizer assim, ele não consegue subir Beleza, beleza Posso colocar uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui E começar a fechá-lo Beleza Beleza, beleza Daí ele não sai Daí ninguém te tira, rapaz Porque tu é muito forte Ele não deve ser forte, né Ele tem 150 de vida, galera A galera falou pra eu fazer uma casinha pra mim Sim, galera Nessa série aqui Eu vou tratar de fazer uma casinha pra mim Mas pra eu poder fazer uma casa pra mim Eu preciso conseguir andar tranquilamente Certo? Lá pela terra, cara E do jeito que eu tô aqui fraquinho Não vou conseguir Vou tentar matar esse cara por aqui, galera Esses caras que são fracos Eles são fracos Espero que dropem bastante helm aqui pra gente Vem cá Um já foi pro caneco E tu? Andarilho, sem rumo E sem direção O que que tu vai fazer? Beleza Beleza, galera Precisamos encontrar aquela... Ih, caraca Fiquei possuído Fiquei envenenado Fiquei envenenado Blinds Blindness Caraca Maldito Explodiu um baú meu Explodiu um baú meu Pensei que tinha encontrado alguma caverna Vamos botar isso pra cá Vamos guardar o nosso orb Que é muito... É a coisa mais importante que nós temos até agora É o nosso orb, galera Deixa eu encher aqui Eu gosto sempre de andar com 64 na mão Vamos pegar aqui nossas coisas E vamos começar a craftar coisas boas pra gente Galera, deixa eu ver se eu tenho... Vamos derreter esse limonite aqui Vai pra ali Sticks Eu tenho bastante sticks E tenho aqui também mais pra fazer mais sticks pra gente Caso seja necessário Eu acho que vai ser necessário Já vou fazer todos Todos Beleza Nós temos na nossa mão o que? Temos Rosity E temos Safira, galera Beleza Rosity e Safira Mas eu tinha outra coisa? Não tinha? Eu tinha... Ah, tinha ametista Eu sabia que eu tinha outra coisa aqui pra gente fazer Vamos escrever aqui Rosity Pra ver o que vai dar, galera Rosity Rosity a gente consegue fazer o que? Ah, precisamos disso aqui Small Perp Isso aqui Algum mob deve dropar esse Small Perp Ah, mas isso aqui é Jade? Por que a Rose tá aqui? Ah, nenhum desses usa Rose? Nenhum desses aqui usa Rose, galera Essa espada não dá pra craftar Beleza Só dá pra fazer picareta 4 de ataque A espada dela 13 de ataque 13 de ataque, galera Mas eu acho que esse outro aqui é melhor Vamos fazer essa outra espada? Que eu acho que é melhor É melhor A de Safira É a espada Conquista desbloqueada Ih, caraca Aquele cara ali eu não consigo matar, galera Aquele cara ali eu não consigo matar Vamos fechar aqui O baile Ele já tá vindo, mano Não suba Por favor Meu amiguinho Não suba, por favor Por favor Eu sou o tio Venoni Ih, desapareceu Deixa eu ver como é que essa espada fica na minha mão Caraca, essa espada aqui É poderosa É poderosa Ela dá quanto de dano? Dá 17 de dano, galera 17 que ela dá de dano pra gente Isso é excelente Cara, eu acho que eu vou até fazer Isso aqui é o mesmo? Será que dá pra fazer a armadura disso aqui? De Safira? Vamos ver se dá pra fazer a armadura de Safira Se der, a gente tá bem Droga, perdão É com P Vamos escrever uma coisa aqui Vamos escrever Chessplate Beleza Vamos ver se a gente consegue fazer algum desses Isso aqui é o que? Safira e Jade Safira e Jade A gente precisa encontrar Jade, galera A gente precisa encontrar Jade urgentemente Olha aqui as receitas A gente precisa encontrar Jade urgentemente, mano Ó Essa aqui eu não consigo Ok Vamos fazer Eu tenho diamante suficiente pra fazer minha armadura? Bom, não sei Mas eu vou fazer pelo menos Uma calça de diamante, mano Pra aguentar os impactos Droga, sou uma besta Beleza Pelo menos já temos uma calça de diamante E o resto tá ali de ferro Vamos guardar pra cá Vamos fazer uma picareta dele aqui Se bem que eu não sei se vale a pena Tá gastando isso, galera Sinceramente eu não sei se vale a pena Ó Dá 4 de ataque 5, 4 Não valia a pena Não valia a pena ter feito Vamos fazer uma dessa aqui pra ver Dá 4 de ataque Não vale a pena Porque a nossa diamante dá 5, galera A nossa diamante dá 5 Boladão, boladão Vamos guardar pra cá as nossas coisinhas Eu vou deixar isso aqui aqui Exato Cara, eu vou colocar essa picareta pra cá Vou deixar essa outra aqui E eu vou assim boladão Bom, deixa eu ver Esse aqui, galera Esse aqui E a nossa experiência sempre subindo Porém, a gente precisa ter experiência de matança Dá 4 também Vamos botar uma espada dele pra ver Quanto que ele dá Dá 10 A nossa dá 17 Bom, nós estamos pra já Com o melhor tipo de espada Que a gente pode ter aqui nesse momento, galera Vou botar um carvãozinho pra cá Beleza Opa Pera aí Tem uma metista aqui, galera Eu quero saber muito o que a metista faz A metista A metista dá pra fazer Dá pra fazer armadura Ih, vai dar pra fazer, galera A botinha, a botinha Como é que faz a botinha Ah, a gente só tem um diamante Pera aí Duas ametistas e dois diamantes Deixa eu ver se tem diamante aqui Vai dar Vai dar, galera Vai dar Vai dar Vamos ficar estilo restart Mas tudo bem Ó Temos uma bota de ametista Cara Que bom Que bom Conseguimos completar nossa armadura Nós estamos apenas com capacete ruim Beleza E o peitoral Isso é ruim Isso é ruim demais Mas a gente tá fortinho Bom Eu tinha visto pra aqui No episódio anterior Vocês viram comigo Eu vou tentar Empurrar esse cara lá pra baixo Tu não tinha desaparecido, mano? Tu não tinha desaparecido? Vem pra cá, ó Vem pra cá Pula esse quadradinho aí Cada um No seu quadra Caraca, agora ferrou Cada um No seu quadrado Eu tenho que prender ele, galera Beleza Beleza, beleza Agora é só fechar ele aqui na frente Cara, esse mod aqui É difícil É difícil E pense aí Um mod difícil Esse aqui é mais Cara, vem pra aqui, ó Vem pra aqui Vem pra aqui me ver, ó Eu posso tirar aqui Exatamente Ai, caraca Ferrou Ferrou Ai, caraca Ferrou Vou morrer Vou morrer pro alça Ferrou Ferrou Isso Não, não, não Vamos dar um olhar nele aqui, galera Caraca Mas era aquilo Que eu tava tentando fazer, galera Pra prender ele embaixo Eu quero explorar E não posso Porque aquele maldito Tá ali, mano Aquele maldito Tá ali E eu não consigo Eita The Hunt for Blood O caçador de sangue, galera O caçador de sangue Será que ele tá por aqui? O caçador de sangue? Caraca Esse aqui eu também não consigo matar, mano Eu não consigo matar ninguém Eu vou fazer o seguinte Eu vou chamar ele pra aqui Vamos quebrar primeiro de baixo Vamos criar uma trap pra eles Isso Entrem Entrem Não, cara Não entra por aí, não Por aí tá errado Por aí tá errado Não entra por aqui Entra por aqui, ó Vem cá Vem cá, maninho Caraca, velho Vai ser difícil assim Lá não sei aonde Lá longe Ih, caraca Mais coisas pro portal, galera Beleza A gente pode chamar ele pra aqui também E prendê-lo desse lado Caraca, tem mais coisas pro portal, mano Eu preciso que tu venha pra aqui Vem pra cá Entra, mano Só entra aqui, ó Tu não consegue passar por causa disso aqui Peraí, deixa eu quebrar isso aqui primeiro Agora tu consegue Vem, 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 vem Meu amigo monstrinho Você é tão burrinho Tão burrinho Vou tentar sair daqui, galera Certo, galera Conseguimos prender esse maldito aqui E ainda vou pegar meu orb que tá aqui Beleza Peguei e vou meter o pé Que eu quero Caraca, eu não consigo explorar, mano Eu passo muito tempo Prendendo esses caras Que eu não consigo matar Tomara que ali embaixo Não tenha ninguém, mano Vou passar direto Bolado agora Agora engatei o speedrunner E vambora, galera Ainda bem que esse cara saiu daqui Ainda bem Tomara que ele não esteja aqui Porque é pra aqui que eu quero vir É pra aqui que eu quero vir Vou deixar até aqui A nossa escada pronta Senão ferrou Beleza A nossa escada tá pronta Vamos pra cá Eu acho que é pra aqui mesmo Onde tinha Isso, menino Onde nós descemos Pra pegar o diamante Vai ser onde nós vamos subir Pra explorar Um lugar diferente Nós já temos recursos Pra se teletransportar Galera Precisamos encontrar A Jade Precisamos encontrar Somente a Jade Isso aqui tá perigoso Meu amigo Beleza Mas aí eu fechei Minha passagem Opa Beleza 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 Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos explorando E vamos vendo Estamos indo por cima mesmo Estamos tranquilos Estamos na vantagem Que estamos na parte de cima Ok Mais minério Vou pegar com essa Pra ver Dá Dá Beleza Mais ametista pra gente Ametista é sempre bom Cara Eu tava assistindo Pagode da ofensa Agora Galera Por isso que eu tô assim Como um doente Opa Cara Essa caverna é muito gigante Muito Opa Opa Aquilo ali é verde Galera Aquilo ali É verde Ou seja Se aquilo ali é verde É o que a gente precisa Pra fazer É uma peça necessária Fundamental Aqui pro nosso jogo É ametista Aquilo ali será? Cara Eu espero bem que seja Eu sinceramente Espero bem que seja Ametista Deixa eu dar uma olhada Por aqui Meu Deus Eu já vou investigar Aquilo ali Tem um lugar Muito grande ali Galera Quase que eu me ferro Agora Ok Uuuu Calma Venoninho Vai com calma Vai com calma Vamos com calma Galera A pressa é inimiga Da perfeição Ok Certo Vai cair na lava Que droga Que droga Ele vai cair na lava Galera Mais rosita Aqui pra gente Vamos colocar aqui Opa Eu consigo colocar embaixo Então Será? Consigo 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 Beleza É Jade Galera É Jade Um Duas Jade Duas Jade Já estamos evoluindo Pra caramba Já tá dando bom Pro nosso lado Já começamos a pegar Os minérios Pra gente ficar forte Depois só precisamos Ganhar Força de combate Galera Nossa Olha isso Olha isso Mano Vem zumbi Vem Vem que eu tô poderoso Vem que eu tô poderoso Ih mamute Ih caraca Vamos jogar dentro da lava Vamos jogar dentro da lava Galera Vamos jogar dentro da lava Eu tenho que tapar essa lava Beleza Beleza Deixa o efeito passar Que a gente já vai descobrir O que tem por ali Meu Deus Essa lava aqui tá me incomodando muito Beleza Conseguimos destruir a maioria delas Ai caraca Beleza Olha que caverna bizarra Olha que caverna gigante Vem aranha Vem As aranhas caranguejeiras Tão até diferentes Do que elas costumam ser Critical Ah maldito Tu não vai explodir nunca Rapaz Ah Aquilo ali que o Creeper dropou Eu acho que é a experiência de combate Galera Tenho quase certeza Que aquilo ali É a experiência Ó Um piu piu aqui É a experiência de combate Opa Tem um bichinho vermelho ali Outro palhaço Eu vou matar o palhaço Pra ver se ele dropa Aquela Aquela nerf gun que ele tem na mão dele Não parece uma nerf Aquilo ali parece uma nerf mano Ai caraca Quem tá me batendo Ai palhaço tá vindo Preciso recuperar a vida O palhaço vai querer me dar um headshot Olha ele aqui Vem aí palhaço Dropa tua nerf Maldito Ele tinha que dropar a arminha dele cara Eu ia ficar muito perigoso com uma arma dessa na mão Eu ia ficar muito perigoso com uma arma dessa na mão Bom eu acho que eu vou fazer o exploração aqui galera Em off Senão os vídeos vão ficar todos em exploração E a gente não vai conseguir se adiantar na nossa série cara O que vocês acham? Digam aí nos comentários se vocês curtem Opa mais Jade aqui ó Se vocês curtem ver exploração Ou preferem que eu explore aqui em off Opa E depois quando tiver com os recursos maneiros Eu gravo o vídeo Essa caverna aqui é cismada mano Ela é sinistra Vou te matar com uma picareta mesmo esqueleto Eu sou doente Maldito Me deu um monte de flechada no joelho ainda Opa Agora quero ver aquele grandão me matar Agora eu quero ver aquele grandão Quero ver você mexer Beleza Vamos colocar aqui galera Ainda tem um zumbi O zumbi já me viu O zumbi é mais esperto que o grandão O zumbi é mais esperto que o grandão O grandão me viu também Vamos matar o zumbi E aí grandão E aí grandão E aí papalegos E aí Qual que é? Qual que é rinocerontezinho? Qual que é? Me dropa coisas boas aí Me deixou com a visão noturna mano Vai Beleza Eita Sai Bom É bom Desses vídeos de exploração É que os vídeos ficam gigantes também Pra quem gosta de chegar da escola Eu nunca vi aquele bicho galera Pra quem gosta de chegar da escola E ficar em frente ao PC Assistindo os vídeos do tio Veno Esses vídeos de exploração São bons pra caramba Essa picareta aqui Ela é mais fraca Mas ela minera mais rápido Do que Ela minera mais rápido Que a picareta de diamante galera Nós vamos pra lá Nós vamos pra lá Que ali tem outro Outro parque de mobs Tô escutando uma coisa Igual uma abelha É aquilo ali que tá na água né É aquilo ali que tá na água Tá tipo Morreu Morreu e dropou o realm Pra próxima dimensão galera Aqui ó Temos mais realms Temos mais realms Temos esse realm do palhaço Ah não Isso aqui é cooper É dinheiro É dinheiro galera É dinheiro Pô eu queria matar ele Mas ele morreu pra água mano Ele morreu Meu Deus Olha pra isso Invasão de monstros Tem o Voidwalker aqui 40 Cara eu vou Eu vou porque eu sou Eu sou destemido mano Vem Vem Voidwalker Tu vai me deixar seco Perdão Sou Lucim Nossa olha quantos Olha quantos galera Ih caraca Chegaram tudo Chegaram tudo de uma vez só Veio todo mundo pro combate Ih eles explodem Ih caraca Eles são igual creeper É bom que tamo Ih me deixou cheio de bolinha na cara Caraca Temos que matar esse Void primeiro Que ele nos deixa Com a visão noturna galera E esse cara que me deixou Com a bolinha na cara Como que eu tiro essas bolinhas Ah Some com o tempo Beleza Beleza Aqueles ali são os creeper cinzas mano São os creeper cinzentos Olha cara Tão me dando um dano considerável Um dano considerável mesmo Cara Beleza Explodiu ali embaixo Tem alguém aí Vem que ele lê o que Void charge Meu Deus Pra que que eu entrei aqui Pra que que eu entrei aqui Vou morrer Vou morrer Agora já era Não tem nem como eu vencer todo mundo São muitos Vão começar a explodir As explosões vão começar galera Morri Caraca Moleque Caraca Cadê meu Ah Pegou alguém Tinha cortado Aqui é minha entrada Caraca Conseguimos bastante jade galera Bem bacana Pena que a gente não tem Cara Eu vou ter que sair por aí Matando ovelha Matando porco Porque olha Os caras que aparecem mano Não dá pra matar lá Se eles tem aquela cruz na cabeça É porque eu não tenho level Experiência suficiente Pra conseguir matá-los A gente precisa dessa experiência Pra conseguir matar Aqueles bichos ali Que que é isso Meu Deus Parece algum bicho do Ark Caraca Moleque Beleza galera Nosso vídeo de Minecraft divino Vai ficar por aqui Nós estamos tão bonitinhos Então Olha que bonitinho Nós estamos Ah Espadinha maneira É Picareta maneira Tamo bolado pra caramba Vídeo de 24 minutos Aqui pra vocês Fez 24 Eu sou muito contador de vídeo E é isso galera Deixa aquele like Muito importante Eu agradeço Pera aí galera Não fechem o vídeo Não fechem o vídeo Por favor Não fechem o vídeo Não fechem o vídeo não Eu acho que eu vi ali alguma coisa Ai caraca Ele já tá vindo Ele já tá vindo Ah Pensei que tinha visto Uma vila mano Eu vi aquilo ali ó Ele tá vindo ainda? Não Mas tem um desertão Pra gente explorar E procurar Alguma vila Por aí também Cara Caraca O bicho tá vindo mano Olha o bicho vindo Eu tinha visto Aquele topo ali Do deserto E tinha pensado Que fosse uma vila Tipo A gente encontrar Uma vila Tipo Era bom Teria lá Trigo E coisas do gênero Pra gente fazer Tem coisas que precisam De trigo aqui Ah não Eu tô confundindo Com Pokémon Extreme Ó Já tá vindo os caras Beleza galera O nosso vídeo Vai ficar por aqui Espero que tenham gostado Se puderem Deixem aquele super like Importantíssimo Galera Eu agradeço demais Olha aquilo ali Se camuflando Ai Venom Corre Corre Venonim Corre Ai Ai Beleza galera Deixa o like Importante Eu agradeço Um super abraço Fiquem Bem Ai Fode Venonim 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 Fode Venonim